E aí pessoal, vamos lá, voltamos aí com a nossa brincadeira do Outward Vou falar com o NPC ali dentro da mansão Esse jogo dá para o Porto Caminho, se quiser o Porto Caminho que quiser Uma derrapada ali sinistra Ah, vou com a configuração doida, eu conto... Pelo amor de Deus, se eu iniciar isso aqui, vamos ver Eu não sei se eu iniciar isso aqui, vamos ver E aí volta a configuração, bizarro mano Bem feio esse negócio de configuração desse jogo E aí Aqui para rolar aqui né Aqui para rolar Ainda está aqui, começando a rolar Aqui para rolar aqui, vamos lá Aqui para rolar aqui, vamos ver Aqui para rolar aqui, vamos ver a decisão de ser levado, Pilgrim. Para servir a causa de Elath, é aceitar os três tenentes do caminho final. E nunca esqueçam que a Escúrge nos conhece. É... Aqui tem uma paradinha, mas não sei se eu vou seguir isso aqui ou não. Com dúvida deles não encaixa muito não. Não sei se eu vou seguir esse caminho aqui não. Vamos para o Gameplay que é mais importante. Preciso pegar algumas coisas. Tem uma espada que eu preciso. O negócio é vermelho. Tem verde, ó. Também tem verde. Vamos vermelho aqui, ó. O que é que é a parede? Vamos vermelho. E aí... Dá para fazer aí com uma build de mago que vai ser um livro, fica interessante. Mas isso serve para uma coisa mais... Depende ainda mais do equipamento, do update que tem. Foco mais em dano aqui, mais focado no... Já não tem mais que mexer, eu acho. Eu acho que os bichos de Jade, eu acho que não é por aqui não. Tem alguma coisa aqui... Um balão em cima... E só para o meu personagem... E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 E aí Ataqueou! 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 Vamos lá! O que é isso? Eu vou pegar aqui, eu vou pegar aqui Vamos lá, vamos lá Oh, merda. De novo? Mais dois? What? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não tem uma coisa desse lado aqui sim vou colocar aqui do lado de lá tem alguma coisa? tem uma parada em cima não 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 tem nada não Será que o ácido é onde eu lembro? Os caras do outro lado, eu lembro que tinha uma coisa aqui É, só água pra foder a vida do cara O que que essa água me deu aqui? Dando integração O orão imundo O orão imundo O orão imundo O orão imundo